Oi boa tarde a todos boa tarde a todas então nós estamos aqui hoje para celebrar mais uma vez mais uma das celebrações dos 50 anos do IA e eu gostaria de iniciar a nossa agradeço a todos vocês estão presentes eu não consigo vê-los aqui só a nossa bancada mas agradeço muito obrigado e eu passo a palavra imediatamente ao nosso professor querido diretor Paulo Ronchi para que ele faça algumas considerações e depois a gente vai dar continuidade Paulo por favor obrigado Noel também cumprimento todos que participam dessa nossa transmissão de hoje é um prazer tremendo apresentar esse segundo evento né comemorativo dos 50 anos do IA hoje serão apresentados dois vídeos históricos né sobre a constituição de três departamentos aqui da nossa unidade departamento de música de teatro de artes visuais confesso que são imagens que nos orgulha muito pois foram as sementes que frutificaram e fizeram do nosso IA uma das maiores referências do ensino superior em artes do Brasil é um orgulho tremendo tremendo também pelo trabalho realizado pelos docentes que encamparam esse projeto pelas pelos funcionários que encamparam esse projeto também pelos nossos alunos né nossos super alunos do curso de medialogia então eu preciso agradecer ao Ciarc né pelas imagens ao sai né pelas bolsas foram bolsistas papi alguns deles o Manão o Noel vai explicar né é oportunamente a sessão de programação visual de artes da e comunicação a nossa DTI ao Newton ao departamento de música obviamente ao departamento de artes cênicas e artes visuais a querida Silvia Secato nossa ex-ATU pelas imagens pelos documentos que a Silvia salvar guardou com ela a pelas fotos e assim por diante aos alunos que participaram desse projeto e aos colegas professores Noel Carvalho Paulo Telles e Paiva né por fazer acontecer esse vídeo e os próximos que virão Noel vai trazer todas as informações dos próximos vídeos eu aproveito já convidar convidar a todos para o próximo evento dessa série que será no mês de junho com especialmente sobre o curso de música popular né então deixei o convite oportunamente faremos o comunicado do dia então espero que todos desfrutem desse evento e fiquem bem é espera esperamos que em breve estejamos todos juntos pessoalmente na nossa unidade então mais uma vez agradeço Noel e passo a palavra para você ok obrigado Paulo eu vou contar um pouco a história do vídeo dos três dos da verdade um dois três quatro vídeos que nós estamos fazendo vocês viram dois é a história do vídeo é o seguinte o Paulo é quando assumiu Paulo e Mariana Maruco é convidaram a gente para fazer uma produzir o material sobre esses 50 anos do IA eu e professor Paiva e tinha também um Wagner nessa reunião e todos fomos lá e tal e tiramos algumas coisas para fazer a ideia por exemplo inicial era fazer um documentário documentário mesmo mais longo imagens de arquivo várias entrevistas e um livro e um site ainda e aproveitar e catalogar todo o material que o Wagner já dispunha no centro de documentação lá que ele tem no IA então essa era a proposta inicial e eu fiquei achei bacana era muito boa ideia departamento de multimeios podia colaborar e o curso de medialogia podia colaborar bem com essa entrada bom e aí também veio a pandemia que nos colocou numa situação bastante difícil né mas ainda assim fizemos mais algumas reuniões e decidimos é ainda fazer o documentário e novo formato que é o formato que vocês verão agora eu acho que foi uma uma ideia feliz porque com toda a dificuldade que nós tivemos de acessar o Unicamp acessar o material documentar ele ainda preservou algumas coisas que são muito importantes para a universidade né a segunda questão que eu acho que a gente deve se colocar é o que que nós estamos exatamente celebrando né dizer com quase 700 a gente deve chegar a 700 mil mortes uma uma presidência da da república absolutamente maluca fechamentos ou ameaças de fechamento de universidade enfim o que que nós estamos comemorando o que que nós estamos celebrando eu penso que nós estamos celebrando isso que nós não fazendo aqui a resistência nós estamos celebrando a fundação do IA a fundação da Unicamp os pioneiros Eferino Pinotti os primeiros reitores os gestores os primeiros funcionários os primeiros professores que vieram para cá e construíram essa universidade seria nos rendermos antes da batalha não fazer essa celebração então é muito bem-vinda assim a medida que eu fui fazendo o projeto e entrando em contato com os professores mais antigos é por exemplo onde eu tive anteontem eu tive uma conversa muito boa todas foram boas mas ontem foi uma conversa especialmente boa anteontem com a Marília de Andrade e ela contando como foi o curso de dança o próximo vídeo vai ser dança e ultimeios né então eu já tô conversando com os professores e gravei com ela e ela contando a Ronk é como foi montar o meu departamento ela ela que não queria fazer evidentemente como uma boa antropófaga ou filha né ela não queria fazer um curso de dança como havia em Campinas Campinas sempre foi um centro de dança não sabia ela quis fazer um curso de dança e teve carta branca do Pinotti para fazer isso fazer um curso de dança mais plural como era música inclusive como foi a música então ele teve carta branca e ela ela contratou um professor de capoeira eu achei genial essa ideia dessa mulher que é uma acadêmica para montar esse curso ela traz um professor de capoeira isso cria um baita ruído junto com Campinas etc mas esse é o espírito da Unicamp esse é o espírito que a gente viu na música é o espírito é que eu vi no um teatro vocês verão agora as entrevistas algumas entrevistas e que tá na dança e que provavelmente está no multimeio então o que que a gente tá celebrando a gente tá celebrando esses pioneiros esses grandes professores esses funcionários que tiveram junto com a Unicamp construindo a Unicamp então eu quero dedicar essa exibição a esses a esses nossos antigos esses nossos professores anteriores alguns foram meus professores na na midiologia que são a ponta uma das pontas da fundação da universidade não quero me restringir os professores não eu quero também dedicar os funcionários e quero dedicar as cabeças políticas aos formuladores de políticas que criaram a Unicamp independente de partidos independente de ideologia e quero dedicar também muito especialmente esse projeto e esses filmes no que a gente tá fazendo vou voltar a falar disso aos alunos que a outra ponta tá certo os alunos e agora os funcionários que estão na ativa porque esse projeto quando a gente iniciou ele tinha um aspecto interessante ele é pedagógico quer dizer a gente aprendeu no processo né tô vendo aqui a Isadora que eu só conhecia de voz mas nós aprendemos o processo de fazer esses vídeos e fazer esses vídeos em condições desafiadoras né então é algo que eu sempre explico nas aulas você tem que fazer as entregas e fazer as entregas em função da necessidade que o cara tem para para te dar e dos recursos que você tem os produtores então conseguimos isso foi muito legal para isso para que isso ocorrer para para que essa essa esses vídeos fossem se tornassem possíveis a gente contou com alguns colaboradores eu vou agradecer eles aqui de público antes que eu esqueça então além dos meus queridos alunos que estão aqui Gabriel Hélio Bárbara Júlia Isadora que não é minha aluna mas é é minha é minha aluna na medida que eu sou um professor do IA né Isadora tá certo é muito bom te conhecer mas eu quero agradecer aqui de de público algumas pessoas é algumas pessoas que quero agradecer a Silvia Furegatti que mandou imagens e deu algumas algumas dicas importantes para a gente fazer a parte do vídeo a Mariana Baruco que também ajudou bastante o Paulo Ronque que ajudou a gente a pensar a parte vocês vão ver o primeiro vídeo da música e o Paulo deu umas dicas coisas importantes para a gente utilizar a trilha sonora a Neide Veneziano que deu um depoimento o Paulo Beti que também nos deu depoimento o Yaro Burian que eu espero que esteja assistindo eu mandei o convite para todos eles a Marília Andrade que vai entrar no próximo vídeo o Eduardo Paiva que cedeu os direitos do filme a Mônica Sucupira e o Celso Nunes então fica aqui meu meu agradecimento e acho que a gente já deve passar bom qual serviço como nós vamos fazer aqui a gente vai primeiro exibir os dois filmes sequência e depois nós retornamos para que os alunos eu acho que a Isadora o Gabriel o Hélio e o Wagner é faça um comentário sobre o trabalho deles e a maneira como eles se inseriram na produção desse desse filme esses dois vídeos e que repito teremos mais dois mais dois capítulos ainda então eu peço agora era isso então eu peço agora que a gente faça a projeção para o Newton e agradeço também o Newton que está nos auxiliando aqui está sempre presente com a gente obrigado queridos voltamos já nos anos 70 era prioridade da Universidade de acompanhar o progresso tecnológico das grandes potências então a primeira coisa que fiz foi selecionar cientistas onde eles estivessem nacionais ou estrangeiros conseguir trazer dos Estados Unidos mais de 100 cientistas brasileiros e da Europa que estavam lá ocupando altas posições e que foram sensíveis à mensagem que eu desenviei de construir um novo tipo de universidade e foi com esse objetivo que o professor Hans Joachim Kohlreuter foi convidado para auxiliar no planejamento do mais novo instituto a ser fundado o Instituto de Artes em cartas trocadas entre os anos 70 e 71 Kohlreuter e o professor e coordenador dos institutos Frederic Brieger começaram a traçar as primeiras linhas do departamento de música muito prezado professor Brieger não preciso lhe dizer com que prazer recebi essas notícias suas o que escreve é sumamente interessante sobretudo reputa importante seu conceito de um planejamento sistemático e científico da nova Universidade Estadual de Campinas da qual já tinha tido notícias era considerado essencial que o novo departamento fosse moderno interdisciplinar e sem padrões ultrapassados a primeira reunião presencial na cidade universitária entre Kohlreuter, Brieger e Serqueira Leite, assessor da Coplan foi responsável por dar início aos preparativos para os futuros cursos de extensão ao dia 27 de abril de 1970 na Catedral Metropolitana de Campinas é realizada a primeira atividade cultural do Instituto O maestro Benito Juarez junto ao Coral USP apresentou um concerto de grande sucesso que ficou conhecido como a Pedra Fundamental do Instituto e marca da sua inauguração Houve também concertos do violinista Nathan Schwarzman e do barítono Eladio Pérez Gonzalez os dois permaneceram por muitos anos na universidade e foram essenciais para a consolidação do Instituto no que é hoje Com o destaque conseguido, nos meses seguintes foram ministrados cursos de extensão e composição técnica vocal, interpretação de lead e regência, pelo professor Kohlreuter e pela professora Margarida Schrock Em 1971, Serqueira Leite é nomeado o primeiro coordenador do departamento de música, futuro Instituto de Artes É bom primeiro confessar que eu não sou músico, que eu não sou nem artista, eu sou um mísero físico Havia um grupo de professores da Unicamp, de diferentes áreas, que se interessavam por música, principalmente e foi pela música que nasceu o Instituto de Artes Assim é dado o início do planejamento do primeiro curso de graduação do Instituto Devendo abordar matérias em vários campos, o curso de música seria inaugurado em 1979 E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Esse aumento de eventos logo fez surgir a ideia de um prédio do Departamento de Música A graduação em Música teve seu primeiro vestibular em 1979 Além da prova teórica, uma prova prática foi aplicada nos gramados da Unicamp Os alunos interpretaram peças diversas em conjuntos sendo avaliados de longe pelas professoras do curso Um total de 30 alunos ingressaram nas modalidades de composição e regência e com o início do primeiro curso oficial o Instituto de Artes foi finalmente reconhecido como unidade de ensino e pesquisa sob o comando do diretor Yaro Burian Jr. Com a construção do Instituto em Progresso professores começam a se organizar em torno da criação de mais cursos Em 1978, como era comum no Unicamp antes da institucionalização de um departamento iniciam-se atividades complementares relacionadas à área teatral É assim que surge o grupo de estudos em artes cênicas o pessoal do Victor coordenado pelo professor Celso Nunes que posteriormente daria origem ao Departamento de Artes Cênicas Em 1977, o Celso foi convidado para chefiar o que seria o estabelecimento do curso de teatro da Universidade de Campinas Não havia nem localização física para o trabalho mas ele tinha a possibilidade de levar três doutores ou mestres ou coisas assim e ele utilizou, graças a uma sabedoria eu acho também, eu acho revolucionária do professor Rogério César isso aqui era Leite e do Zeferino Vaz que era reitor da Universidade naquela época de, ao invés de contratar três mestres talvez mais idosos levar um grupo inteiro de teatro e nós somos contratados então como o primeiro degrau da carreira de professor universitário talvez seria o MS1 e o valor que seria pago para três doutores ou qualquer coisa assim foi dividido e se contratou, vamos dizer, 12 MS1 que éramos nós, o pessoal do Victor eles falaram onde é que a gente vai dar aula, professor? eu falei olha, vocês pegam uma árvore bonita sentam embaixo da árvore chamam os seus alunos e começam a fazer cenas ali cenários com eles, tá certo? não é preciso você ter um palco para vocês fazerem teatro, tá certo? então o instrumento vem depois primeiro vem a cabeça depois o instrumento o departamento de artes cênicas foi criado em janeiro de 1983 mas foram necessários mais dois anos para que, em junho de 1985 o conselho diretor aprovasse o currículo do bacharelado em artes cênicas Celso Nunes, o diretor do grupo é então nomeado o primeiro chefe do departamento quando o Celso entrou ele já tinha na cabeça que ele queria um curso diferente do curso da ECA e também de todas as escolas onde ele tinha passado exatamente porque também ele foi para o Grotowski e ele falou assim era diferente do Antunes onde as pessoas gritavam e tinham que sofrer o nosso teatro não tinha que sofrer quer dizer, principalmente o que eu fazia os clowns sofriam um pouquinho mas era assim a opção da escola era uma escola mais técnica mais corpo muito mais corpo e muito menos introspecção, digamos o raciocínio era no texto mas era bem racional e a gente insistia nisso a gente insistia muito e com um bom currículo eu vim para a Unicamp em 1976 na verdade eu fui a primeira a chegar lá não é porque havia um outro professor mas ele estava fora e eu fiquei dois anos trabalhando sozinha criando cursos de extensão eu criei uma pequena galeria lá tinha o José Luiz de Paes Nunes que era muito competente e tinha muitas ideias e ali nós fomos criando muita coisa trabalhava nos vestibulares tive uma atividade completamente diferente com os alunos já adultos, jovens a convite do magnífico reitor Zeferino Vaz Álvaro Bautista em meados de 1976 em parkour de Madrid para o Brasil por exemplo, o Álvaro o Álvaro dava aulas de pintura e desenho dava aula mesmo tinha uma turma de alunos então eu não sei como que essas turmas eram organizadas então essas atividades eram feitas eram feitas por esses professores quer dizer não sei como que isso se resolvia legalmente mas eles estavam trabalhando quer dizer, a presença deles estava marcada seu objetivo seria o de iniciar as atividades da Escola de Artes Plásticas da Universidade e durante sete anos assim o fez coordenando quase 60 cursos de extensão antes e após a criação oficial do curso de bacharelado e licenciatura em Educação Artística cursos estes que liderados por Bernardo Caro e Berenice Toledo tiveram sua primeira turma em 1983 e deram origem ao Departamento de Artes Plásticas foi em 1983 que chegaram novos professores para a fundação do curso de Artes Plásticas era a Educação Artística naquele tempo e eu participei da fundação não só do Instituto lá no começo com os colegas de várias áreas mas como também fazendo parte e da criação desses cursos o campus da Unicamp é adornado até hoje por diversas obras de professores do Instituto que participaram da sua fundação como Marco do Vale, Akiko Fujita e Sueli Pinotti Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto É importante dizer uma coisa dos vídeos É que duas coisas, na verdade Eles fazem um corte Do ponto de vista da realização Bem interessante na universidade Pelo menos no IA A gente teve funcionários atuando com a gente Trabalhando e fazendo parte do vídeo O Wagner fez a produção, ajudou na produção Assina a produção Mas também os funcionários do Multimeios Que liberaram o equipamento, o gravador Ele tem uma participação dos professores Especialmente Ronk e eu aqui coordenando Eu coordenando o vídeo Ronk coordenando o IA há 50 anos E dos alunos E não só dos alunos Da comunicação social Tem também a Isadora E a Isadora, acho que é das artes cênicas Não é, Isadora? Também entrou Agradeço aqui você muito especialmente Porque a Isadora não é bolsista Ela entrou realmente Todos entraram com um coração Mas alguns entraram com um coração e uma bolsa E você viu com um coração mesmo Ótimo Muito obrigado, Isadora Então isso é um aspecto bem interessante Do vídeo Envolver o Instituto de Artes como um todo Esse é um dado interessante O outro dado interessante São os produtos gerados do vídeo Eu não quero me alongar muito Mas cada uma dessas entrevistas Tem média em uma hora Mínimo, 40 minutos O Paulo Betti deve ser a menor De 40, 45 minutos E eu quero dizer que elas ficarão hospedadas A gente vai fazer uma pré-edição Para me tirar especialmente Mas elas vão ficar hospedadas No site do IA 50 anos Então no site do IA 50 anos Nós vamos ter os vídeos De cada departamento Às vezes juntos ou separados A gente vai ver a melhor forma de narrar isso E a gente vai ter também As entrevistas separadas Vai ficar hospedado no IA 50 anos Então agora eu gostaria de passar a palavra Por ordem Para os alunos Para que eles comentem Contem a história Da participação e do envolvimento Em cada projeto até agora E eu gostaria de começar então Com a produção Não, com o roteiro nós combinamos Gostaria de começar com o roteiro E as roteiristas são Júlia E o roteirista Hélio E esses... Boa tarde, gente Então a gente escreveu os roteiros Desses quatro episódios Alguns deles estão virando episódios conjuntos Para essa exibição Mas são fáceis originalmente Eu não sei Eu estava pensando sobre esse processo Enquanto eu preparava essa fala E eu sinto que Para mim Isso é um processo muito mais de pesquisa Do que de escrita em si De procurar esses materiais De ler tudo De conseguir preencher as vacunas Que tem entre as coisas Porque no primeiro episódio Foi mais fácil Pelo menos para mim Me localizar Porque a gente tinha as cartas Do Cole Reuter A gente tinha essas primeiras comunicações Entre pessoas Que facilitam Porque elas contam uma história por si só A gente tinha umas 170 páginas De documentos Que existem no IA Que são nossos Que estavam digitalizados Para ler Durante a pandemia Mas eles existem fisicamente E essa história foi Depois que você lê tudo Ela faz sentido Dá para organizar tudo Com as datas Mas nos seguintes A gente muitas vezes Tinha datas e locais Ou manchetes de jornais mais soltas E lacunas E coisas que a gente tinha que preencher Ou informações que Por exemplo É muito fácil você descobrir Em que data Um departamento foi fundado E por quem E em qual instância Mas saber Como era o crédito Como era o ambiente Quais eram as pessoas Que estavam trabalhando As coisas que realmente Podiam fazer um documentário As coisas que realmente Podiam dar um pouco de substância Para isso As coisas que mais interessariam O público Pelo menos foi a que a gente jogou Foram coisas que a gente teve Que ir atrás através de entrevistas Que o Noel realizou várias delas Algumas a gente conseguiu de arquivo Mas que foi um processo Muito de Pegar todo esse material Pesquisar E ir atrás de pessoas De sites De blogs De outros documentários Que já tinham sido feitos E depois tentar filtrar tudo isso Porque como o Noel disse Tem cinco, seis horas De entrevista aí Pelo menos Que a gente filtrou Para fazer os documentários Para mim também é isso Não foi fácil Mas foi gostoso A gente fazia Para dar um processo de trabalho As reuniões quinta-feira A partir das vinte e uma horas Então Eu faço todas as tarefas E as coisas que a gente ia fazer Vou falar um pouco mais Sobre como foi o processo Porque Para mim Pelo menos Acho que Para todo mundo Mas especialmente Para a gente do roteiro Foi Interessante Porque a gente teve Muita abertura Como aluno Assim Muita voz Para poder Dar opinião Para poder Até definir Passos importantes Que o projeto Ia ter que tomar Então Por essa parte Foi muito interessante E Todo esse processo De pesquisa Que a Julia Estava falando Também foi muito bacana A gente ver A construção Do instituto Porque A partir do momento Que a gente foi Atrás das histórias Lá Em 1970 Em 1980 E aí você vê Ideias De 50 anos atrás De 40 anos atrás De 30 anos atrás Muitas que deram certo Outras que não deram Tão certo assim Algumas que deram Muito errado E aí você para Na frente do instituto De artes Hoje em dia E você olha Para aquilo E você vê Que o instituto Hoje ele é a junção De tudo que deu certo Do que deu meio certo Do que deu errado Então esse processo Para mim Especialmente Foi algo que me marcou Eu achei muito interessante Ok Obrigado Júlia Obrigado Velho É um processo Também de aprendizagem Muito interessante As pessoas Às vezes não entendem O audiovisual Tem que realizar Com as mãos É com o momento Também que as mãos Pensam O corpo pensa Não é só a cabeça Você vai fazer a pesquisa Vou fazer um vídeo Sobre o Não tem material E aí Como quando Nós vamos fazer Então tem que ir até a Unicamp Pegar o material Olhar Pesquisar Fazer reuniões Colocar na internet Cotejar Perguntar para o Paulo De onde vem O Paulo ajudou muito A parte da música A gente não sabia Olhava a imagem E não sabia quem era E ligava para o Paulo Quem é esse sujeito E tal Enfim Eu acho que foi Especialmente difícil Para Para a Júlia E para o Hélio Porque O muito do material Que está no arquivo Não tem registro Atrás da foto Você não sabe exatamente A data E quem fez a fotografia Então os créditos Ficam muito complicados Mas enfim Fizemos Eu queria passar agora A palavra Para o produtor Que dividiu Para os dois produtores Que dividiram comigo A produção O Gabriel Henrique E o Wagner também E eu queria Gabriel Que já Com você Apresentasse Também Isadora Porque ela entrou A partir do Seu contato Você está com a palavra Sou eu? Tá bom Primeiro agradecer Todo mundo aqui Pela presença Agradecer pela oportunidade De fazer parte do projeto Aprendi bastante Nesse processo Tem aprendido A gente ainda não terminou O projeto A gente só tem Uma etapa Para concluir Foi muito gratificante Fazer parte Da história do IA Fazer parte Não só do projeto Mas da história do IA A gente está ali todo dia E a gente não imagina O que já aconteceu Naqueles corredores O que já foi colocado Naquelas paredes As pessoas que já passaram Ali Então É bem legal Participar disso Olhar um pouco Para trás Eu sou muito Fã de história Eu teria feito história Sem fossemídia Então Eu gostei bastante Acho que Um grande aprendizado É que se eu puder Me envolver em projetos Que falem de história É para onde eu estou indo Eu queria agradecer também Acho que todo mundo aqui Já agradeceu Mas eu queria agradecer Especialmente Toda a equipe Pela disponibilidade Já fizemos reuniões Que duraram Umas três horas À noite Nesse contexto online Todo mundo não aguenta Mais ver tela Fazer reunião online Então Agradecer a disponibilidade De todo mundo Foi todo mundo Muito prestativo Agradecer Hélio Bárbara Júlia Noel Wagner Ronk Agradecer A Isadora também Todo mundo me respondendo No WhatsApp Às vezes nos horários Meio nada a ver Mas foi como a gente Conseguiu tocar Nesse contexto E eu fico bem orgulhoso Que mesmo com toda a diversidade A gente continua De entregar um material Muito bom Agradecer também Principalmente Ao corpo docente Do IA Ao DMM Que ajudou muito Na parte dos materiais Principalmente Agradecer o Elcio Que disponibilizou O funcionário do DMM Agradecer o Maurícios Que é o chefe de departamento Do DMM A todo o DMM No geral também Que se eu falar O nome de todo mundo Mas agradecer Todo o corpo docente Também Que apoiou bastante Mandando material Mandando sugestões E foi muito legal Trabalhar com esse material Ver tudo isso Nesse momento Bem gratificante E aí eu queria Agradecer Que foi a Isadora Já agradeci Mas apresentar a Isadora Que ela é aluna Da graduação De artes cênicas Ela ajudou bastante Nessa parte Ela tem uma pesquisa Super legal Ela tem um futuro Brilhante na área Então acho Super legal A gente ter ela na equipe E ela participar Desse projeto com a gente Acho que é isso Falei demais Vou deixar o pessoal falar A gente vai para o Wagner Ou para a Isadora Se chama Isadora Vamos à Isadora Tudo bem Posso ser eu então Boa tarde Agradecer o convite De vocês Como todo mundo já falou Sou um bichinho fora aqui Da comunicação Da mídia Sou do curso de artes cênicas Mas no mesmo ano aqui Que os meus colegas Então grata pelo convite Eu acho que essa interação Acontece E a gente vê muito acontecendo Também no Instituto de Artes Mesmo não estando aí dentro Necessariamente Do projeto voltado Para a Mediologia Com os alunos da Mediologia A gente tem uma interação Bem legal entre os alunos Entre os cursos Tanto das cênicas Tanto da mídia Visuais Música E eu acho que Esse conjunto aqui Se dá também um pouquinho Sobre isso E como os vídeos falam Sobre a nossa construção Acho que o IACA Carrega essa construção também Junto consigo Social Não só em relação Ao físico Nos prédios E para mim Pessoalmente Foi muito interessante Poder participar Desse projeto também Para visualizar também Nesse lugar que eu estou Na minha graduação Que é o meu Quinto e último ano Acredito Para me formar aí E ter esse vislumbre Realmente De tudo que veio antes Para chegar Onde eu estou chegando agora Para sair da graduação Pegar meu diploma E enfim E passando também Por esse momento Em que o curso De artes cênicas De dança Está passando Por uma reforma incrível Depois de muitos anos Eu sinto também Que é um momento histórico Para a gente Fico imaginando O que pode surgir Depois desse momento histórico Também Vendo essas imagens De como era antes De como a gente Não tinha nem prédio Era só uma árvore E agora a gente vai ter Realmente Um prédio Voltado para a gente Então Fico imaginando O vislumbre Desse projeto Está sendo agora Dos 50 anos Que possa ser Dos 60 Dos 70 80 100 anos Do IA Então Só isso mesmo Gostaria de agradecer Mais uma vez Pelo comite do Gabriel Especificamente E do grupo todo Por me receber No projeto Obrigado a vocês Agora Gostei da piada As pessoas reclamam Do teatro Mas a gente começou No ar A humanidade Está vendo, Ron? Que é uma lição Para a gente Quando fizermos A projeção Queria passar Então, Wagner Para você Wagner foi fundamental No trabalho Porque o Wagner Tem a documentação E ele trabalhou Muito ativamente Com a gente Nesse processo De depurar A documentação Olá a todos Boa tarde Como Noel falou E toda a equipe Foi um projeto Bastante desafiador E ao longo Dos processos A gente teve Que fazer ajustes Lá no início A gente tinha Algumas ideias E estabelecido Algumas diretrizes Para o projeto Mas veio a pandemia E aí acabou Complicando bastante A gente gostaria De ter feito Mais capturas De imagens Gostariam de ter Feito algumas visitas A questão do material Que a Júlia E o Hélio Falou Muito bem Foi bem difícil Conseguir Porque Essa questão Do isolamento Atrapalhou bastante A gente Buscar esse material Mas o material Que a gente tinha E o que a gente conseguiu E aqui eu já começo A agradecer Principalmente A Silvia Secato Nossa ex-funcionária Ela trabalhou No projeto Memória Do IA E ela teve Muito cuidado Em organizar Esse material E deixar Super Super bem Guardado E foi um material Fundamental Para a gente ter Um ponto de partida Claro que Igual O pessoal falou A gente teve Algumas lacunas E eu ficava Desesperado E aí eu mandava E-mail Para todo mundo Buscando Mais informações E material E aqui também Agradeço Também O CIARC Toda a equipe Do CIARC Eles foram Muito gentis Conosco Eles atendiam Muito rapidamente Fizeram Disponibilizaram Todo o material Que eles tinham Digitalizado Material que não Tinha digitalizado No CIARC Eles Mandaram A equipe Para fazer Essa captação Para nós Então assim Eu agradeço Imensamente A ajuda De toda a equipe Do CIARC E ajuda De todos os departamentos Sempre quando Eu fiz os contatos Todos Sempre tentou Me ajudar Sempre tentou Orientar E dar dicas Que a gente foi Tentando Preencher Essas lacunas Que a gente Precisava E aí eu Encaminhava Para a equipe E a equipe Velhantemente Desenvolveu O projeto E aí assim Agradeço A todos É um prazer Trabalhar Todos que estão Aqui Da equipe É um prazer Trabalhar Nesse projeto A gente vê Quanto Tiveram Pessoas Fundamentais Ao longo Da história Do instituto Como o Noel Falou Aluno Funcionário E docente E a premissa Desse projeto É muito legal Porque É um projeto Com muita liberdade E um grupo Muito legal Que a gente Pôde trabalhar Entre os alunos Docente E funcionários Na mesma Hierarquia Vamos dizer assim Todo mundo Podia opinar Todo mundo Poderia Dar diretrizes Para o projeto Então assim Foi um projeto Muito legal Então É uma honra Muito grande De trabalhar De estar Trabalhando Ainda Nesse projeto Porque a gente Precisa concluir Algumas coisas E alguns Saíram Alguns frutos Além disso Noel mencionou O site Do IA 50 Anos Então A gente É fechar Esse ciclo Das comemorações Do IA 50 Anos Deixando Esse material O mais organizado Possível Com as nossas Pesquisas E deixar Esse legado A gente Quer tentar Deixar Esse legado Tem outras Pessoas Trabalhando Nesse projeto Também A Valkyria O Newton Tem trabalhado Muito E outros Funcionários Que tem Nos auxiliado Para construir E deixar Esse legado Eu sinto Que Claro que Eu não sou Ninguém Perto de Muitos Que construíram A história Do instituto Mas Estou tentando Deixar Um pouquinho A minha Marca Nesse tempo Que eu estou Aqui trabalhando Então É só Agradecer Mesmo A oportunidade Essa equipe É excepcional Não posso Esquecer Também De agradecer A nossa Estagiária Do setor De comunicação A Júlia Sanelato Inclusive Ela está Acreditada Ela foi Fundamental Nesse início Porque Quando a gente Começou O processo Ela Organizou O material Ela começou Pegar Todo aquele Material Que a Silvia Agordou Com todo Cuidado E ela Começou A organizar E já Destrinchar Esse material Para a gente Encaminhar Para o pessoal Do roteiro E toda a equipe Então Ela também Assim Ela não está Mais no Instituto Mas Aqui o meu Agradecimento Especial Para a Júlia Porque Ela Foi a nossa Ex-estagiária E contribuiu Demais Para esse projeto Então É isso Gente A gente Fizemos Esse projeto Com muito carinho Com muita dedicação Igual o pessoal Falou Teve bolsa Teve Mas teve Uma doação Além do horário Reuniões Enfim Para a gente Conseguir entregar Um projeto A altura Desse instituto Né E E assim Mostrar o quanto Esse instituto É importante O quanto Ele O quanto Ele é Produtivo Né A gente Sabe Que existe Um descrédito Das instituições Né E o cenário Artístico Sofre bastante E A gente viu O quanto O cenário Artístico Foi fundamental Nesse momento De pandemia Senão a gente Iia ficar Maluco Né Então Foi Foi um prazer Poder Ajudar A contar Um pouquinho Dessa história De 50 anos Do instituto Obrigado Wagner Fundamental Porque é um trabalho Coletivo Sabe Isso é importante O audiovisual É coletivo É Não sei se todos sabem Mas o processo Era o seguinte Reuniões Júlia E Hélio Tinha que se debruçar Sobre a pesquisa O material Que eu levantava E começar a escrever Então eles iam fazer Pesquisa também Feito isso Entregava o roteiro O Gabriel Pegava o material Subia todo o material E colocava A disposição Para a Bárbara Enquanto isso Ele já pedia A partir do roteiro Que Isadora Fizesse a narração Todo esse material Desembocava em Bárbara E ela Começava a montagem Né Então tudo isso Feito Após as 21 horas Inclusive Algumas Muitas vezes Final de semana O último agora Então é realmente Um empenho É muito bonito É muito legal Porque Foi feito Em condições Muito É Desafiadoras E é isso Que a gente Está celebrando Essa é a importância Da classe artista Então De todos Mesmo quem deu Depoimento Depoimento Final de semana Hoje às nove Eu tenho mais Uma entrevista Para fazer É assim que vai Então Bárbara Eu queria que você Falasse aí Da sua Participação Então A parte da edição Eu acho que Quem está acostumado Com o audiovisual Sabe que O que o roteiro Se propõe O que a captação faz E o que a edição entrega São coisas Completamente diferentes Então Um filme É o que a Júlia E o Hélio Estabeleceram E o outro É o que eu entreguei No final das contas E Essa Esse conjunto De arte Se encontrando Esse conjunto De De produções É É o que forma O audiovisual Enfim Quando o Naão me abordou Para Para a gente fazer esse filme Eu já sabia Que O tom dele Seria um tom complicado Porque No começo de 2020 Mesmo antes da pandemia A gente já Se propôs a fazer um filme Sobre a história Do Instituto de Artes Com o cenário político Nacional Que a gente se encontrava Já seria Extremamente Complicado E Depois da pandemia Então Realmente foi O trabalho da edição Eu acredito Que tenha sido Além de organizar Tudo Que o roteiro Se propunha Foi criar Esse Encontrar esse balanço Entre os afetos Entre Essa Essa dor Que foi constante No ano de 2020 Continua e segue Cada vez pior Eu acredito Agora E A celebração Realmente O que a gente Está fazendo aqui E Eu não sei Eu acho que Nunca Dá para exatamente Você encontrar O meio termo Entre essas duas coisas E a gente se propõe Então A se apegar A Ao máximo De esperança Eu acredito Que foi o tom Que eu acredito Que os dois filmes Deram Porque Eles trazem Eles mostram Que apesar de tudo Apesar do descrédito Apesar de Boicotes Apesar de pouco Investimento O instituto Segue E ele Começou Embaixo de uma árvore Ele começou Com um físico Médico Matemático E hoje A gente está aqui Entregando 50 anos De história Então Esse A encontrar Esse tom E nivelar Entre Entre o que A gente já fez E o que E olhar para o futuro Foi realmente A parte principal Da edição Eu acredito E A partir desse Desse ponto Entre A gente tem que Sentar para pensar Tanto numa Identidade visual Porque Quando a gente está Falando de audiovisual Até as cores Convêm Significado Então Entre sentar Para pensar nisso E efetivamente Produzir A gente entrou No impasse De que estava Todo mundo longe Da Unicamp Então Problema de Entre a estrutura Problema de Realmente Material Para fazer Para se dispor E como Ai Só entre a gente Aqui E todas as centenas De pessoas Que vão assistir Na posterioridade Mas assim A dobiarra Né gente A gente tem que A gente tem que Fazer A gente tem que É o que há Para conseguir Entregar E Mas isso Só demonstra Eu acredito O potencial Da universidade pública Porque Se com Todas essas adversidades A gente hoje Celebra 50 anos Com esse tipo De qualidade Com Esses profissionais Que se reúnem Às 9 da noite Para entregar um projeto E passam um ano Trabalhando em cima disso E corre para lá Corre para cá Se com Todas essas adversidades A gente já Já tem Já há 50 anos Entre Forma profissionais Com esse tipo De comprometimento Com esse tipo De 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 qualidade Na formação Imagina o que aconteceria Se a gente tivesse Todo Todo investimento Que a gente Espera Mas É basicamente isso Eu acho que Esse momento Onde a gente celebra Esses 50 anos Onde a gente Produz Esse filme Esse marco Dos 50 anos Ele chega a ser Quase sintomático Realmente Porque Você Marcar Meio século De história Num Num momento histórico Onde Onde o país Está passando Por uma das suas Fases mais obscuras É só provar E reiterar O quanto A arte é fundamental O quanto O artista É importante E O quanto A Unicamp Como um espaço Público Uma universidade Gratuita Internacionalmente Referenciada O quanto O quanto Essa instituição Que aqui eu Discordo um pouquinho Do Wagner Que falou que Ele Influenciou pouco Na história Mas A instituição Ela é feita De pessoas Nós somos a instituição Isso aqui Tudo que a gente Produz aqui O que a gente entrega É o que é A Unicamp A Unicamp Somos nós Então É a partir de dentro Que a gente Que a gente muda Que a gente transforma Que a gente entrega E que a gente produz Então Então é isso Fazer esse filme Foi uma honra Foi Escrever Contar a história Enquanto a gente escreve ela E se insere Dentro desse cenário É Sem preço Sem precedente Eu agradeço muito A oportunidade Todos os meus colegas Que foi um trabalho De equipe Que não teria acontecido Sem nenhum de vocês E eu sou muito grata Muito obrigado Bárbara Ótimas palavras Eu acho que a partir daqui A gente podia passar Para algumas considerações Temos um tempinho De dez minutos Se alguém quisesse Colocar Eu não sei como A gente poderia Comunicar com o público Externo Externo Não tem Todo mundo Newton Você tem alguma Isso Alguma pergunta Eu estou aqui Posso repassar Para os nossos convidados Noel Enquanto chega A pergunta Só quero Só quero Reforçar As palavras De todos Eu quero Novamente Agradecer Júlia Agradecer A Bárbara Agradecer O Gabriel A Isadora O Wagner E Newton E os três docentes O Paulo E Paiva Porque se mesmo Diante Todas as adversidades Que a gente está vivendo E a pandemia É o Talvez a menor Mas É uma quantidade De pessoas De parentes Nós temos Doentes Amigos mortos Ex-alunos mortos Doentes Então Mesmo diante De todas Essas adversidades Essa Essa equipe Coesa Essa equipe Mantendo o cronograma Entregando esses dois Esses dois trabalhos Certamente É um registro Que será Que é uma marca Da história Do IA É um legado É esse legado Que o Wagner Colocou Acho que isso é importante Concordo com Assino embaixo Para a Bárbara disse Nós somos o IA Todos que fazem Que produzem Todos Somos Então Esse legado Ele A nossa maior motivação É isso Deixar registrado Aquilo que as pessoas Se debruçaram a fazer E aquilo que as pessoas Se desgastaram Parabéns Se desgastaram Para que isso aqui Ocorresse Nós estamos fazendo Muitas adequações Quando vocês voltarem Vocês vão ver O IA Um pouco diferente A gente está Realmente Nesse momento Da pandemia Tentando acertar As arestas De infraestrutura Pelo menos Mas também Com planes Com várias coisas Que não é o momento De a gente trazer Agora aqui Mas a gente Realmente Está pensando Fora Fora da casinha Nesse momento Então Isso prova Que mesmo A distância Nós nos mantemos Fortes Coesos E producentes Tivemos Se a gente pegar Pós-graduação Do IA Nós tivemos Mais de 4 mil Produções No ano passado É muita coisa É muita coisa Estou falando Pós-graduação Não estou falando Dos nossos TCC Estou falando Dos nossos recitais De formatura Estou falando Nada Só estou falando De produção Científica Então Eu agradeço Novamente Estou muito curioso Para ver os outros Dois filmes Eles vão ser projetados Junto com O curso de Medialogia Quando for A gente projetar Então O meu desejo aqui É vida longa IA Que a gente também Se vê Reforça o convite No próximo mês Nós teremos O curso de música popular Que foi o primeiro curso Superior Na América Latina Então é um marco Histórico Também Da Unicamp Que vai ser Conduzido Professor José Alexandre Que é o chefe Departamento De música Ele vai conduzir Essa questão Do curso de música popular Então Agradeço novamente Se cuidem Espero que logo Estejamos todos juntos É ok Eu não tenho Nenhuma questão Eu acho que Eu vou colocar Uma 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 fala aqui Geral Para vocês Responderem Porque eu acho O que interessa Eu acho Que o que Eu estou envolvido No projeto Que me interessou Como professor Exatamente O que faz a universidade Produzir quadros Pesquisa Como o Ronk falou E produzir profissionais E intelectuais Não técnicos Gente crítica Criativa Elite No sentido Não Bobo do termo No sentido Pensamento Do termo E o projeto Eu acho que Envolveu isso Quer dizer Eu acho que a gente As nossas reuniões De uma hora Duas horas Elas são muito interessantes Além de serem divertidas Serem muito divertidas Elas Enfim Momento meio Tedioso Da pandemia E A Quebrar a hierarquia Eu acho importante Que o Wagner colocou Eu não sou nem um pouco afeito E Ao mesmo tempo Gerar conhecimento novo A partir dos alunos Da discussão E da conversa E a fatura Também da produção Audiovisual Fazer É conhecimento Então Não há Forma melhor De celebrar Uma instituição Cujo marco É produção de conhecimento E inovação Como é o Unicamp Está no DNA do Unicamp Fazendo exatamente Produzindo conhecimento E produzindo inovação Isso É a melhor forma De resistência A barbárie Que está posta É isso que nós devemos fazer Pode sair à rua A gritar Mas assim A essência do que nós fazemos É o nosso trabalho O nosso trabalho já é em si Revolucionário A criação é revolucionária Você veja Que Conversando com esses pioneiros Você vai descobrindo Que o projeto Isso é uma coisa Que a gente tem que Retomar com mais força No presencial É que A origem do IA É uma origem De integração Da diversidade Na música Na dança No dialogo No departamento De multimeios No teatro É de inserção Do diverso E que isso está Diretamente ligado À ideia de inovação É muito interessante Quando você ouve Todos os depoentes É isso que está posto Inclusive os engenheiros E os matemáticos Não é que isso está posto Por nós Não Isso está Não Por isso A gente Deve manter Essa chama Acesa Porque é ela Que nos mantém E é ela Que é capaz De barrar O avanço De situações Pouco civilizatórias Pouco interessantes Para a nossa sobrevivência E para a sobrevivência Da sociedade A sociedade brasileira Que eu acho Que todos aqui Colocaram muito bem O porquê Estão envolvidos Nesse projeto Então eu agora São 13h59 Todos nós temos Outras coisas Para fazer Eu quero agradecer Imensamente A todos vocês Novamente E o público Que esteve aqui Que nos prestigiou Que viu os vídeos Pode mandar sugestão Eu faço Um novo pedido Aos professores Que você tem Algum Alguma imagem Algum vídeo Alguma coisa No seu arquivo Mande para a gente Porque Especialmente o pessoal Da dança Que eu já recebi coisas E da medialogia Do multimeios Né Esse é o Vocês devem ter percebido Que à medida Que a gente não tem material A gente tem mais entrevistas Isso é um dado De fazer o audiovisual Não é, Bárbara? Porque a gente precisa De ter A gente não tem material Então ter material Se vocês tiverem Por favor Encaminhem para a gente Se for útil Utilizaremos É muito importante Então eu me despeço De todos aqui A Bárbara Hélio Gabriel Wagner Noel Isadora Paulo Ronchi Paulo, muito obrigado Vamos continuar Nessa batalha Nessa luta Pelo nosso instituto Gente, obrigado Bom final de semana Um beijo a todos O relativo É São João